Do empenho de uma geração que já não se revia no tradicional arraial e que queria ser o novo palco de música nacional, nasceu há 10 anos na aldeia de Sem Soldos, em Tomar, o Festival Bons Chons. Em 2006, Luís Ferreira sentiu a necessidade da aldeia se posicionar de uma forma diferente em termos culturais e gerar novos palcos para a música portuguesa. É uma aldeia inteira a mexer, não trabalham todas as pessoas, mas de alguma forma todos colaboram com o projeto. Ou são os 400 voluntários que somos todos nós da comunidade a trabalhar, uns em equipa, com uma responsabilidade diferente e com uma carga diferente, outros no formato mais do seu voluntariado de 4 horas que estão nos serviços, ou os que cedem terrenos, os que abrem as suas casas, como podemos ver aqui à volta, todos estes jardins são espaços de restauração, ou porque cedem terrenos para o estacionamento, ou porque cedem o terreno para o campismo, ou porque não se incomodam com o barulho, ou incomodam-se e não reclamam. Portanto, tudo isto é a aldeia a fazer com que isto aconteça. Uma das 10 moradoras que desenvolve o projeto Costura Criativa dá continuidade ao trabalho de um grupo de avós que começou a costurar a mascote do festival. A intenção é ser realmente vendida aqui na altura do festival e depois o seu lucro é para investir na terra, porque temos vários projetos, várias coisas e então o lucro é para isso. Na cozinha da igreja, Leonor coordena 20 voluntários, divididos em escalas de 4 horas, que fazem chegar aos camarins os pedidos dos músicos. Os Keeprazer Sharp que hoje vão atuar no Palcoeira pediram-me um litro de sumo de laranja natural e eu vou ter de trazer o espermador para aqui, vou ter de estar a fazer o litro para eles, porque é um pedido que toda a gente me faça. Há sim alguns pedidos engraçados, mas que nós acabamos por servir conforme as nossas possibilidades e eles normalmente saem daqui satisfeitos. Satisfeitos andam também os festivaleiros que desde a sexta-feira afluem à aldeia, alguns em modo repetente. Mais pessoas, mais jovens, basicamente é isso, o festival fica o maior, sim, mas o espírito permanece o mesmo. O Bom Chons prossegue até a segunda-feira, com 50 concertos a decorrer nos 8 palcos da aldeia, que é tudo recinto do festival.